Vamos falar agora do Forever Resort, empreendimento fantástico aqui em Guarulhos. Está pronto para você morar, inclusive tem várias pessoas morando já aqui no empreendimento, o pessoal já fazendo as suas reformas a todo vapor. Eu faço convite para você vir conhecer o decorado na própria torre, que você vai conversar aqui com os corretores. O interessante é que você vai negociar direto com a construtora, que eu tenho certeza que facilita muito na hora de você comprar o tão sonhado apartamento. Um dos pontos fortes também aqui desse empreendimento é a localização. Só para você entender, você vai morar a 5 minutos do centro de Guarulhos, tem a Paulo Facine aqui próximo, tem o Bosque Maia, que é um excelente parque, na Rua do Empreendimento, tem supermercado ao lado, você vai a pé. Praticidade, 2 e 3 dormitórios, 60 a 73 metros quadrados, todos com suíte, terraço com churrasqueira, vai se imaginando. Uma ou duas vagas cobertas, o lazer como o próprio nome já diz, é de resort. Só para você entender, não dá para falar tudo. Salão de festas com churrasqueira, salão de jogos, piscina com toboágua, oficinas gourmet e de artesanato e por aí vai. E lógico, aqui tem o plano direto. É, aqui é a hora de você sair do aluguel. Aqui tem o plano direto que aprova o seu financiamento no ato, sem restrições e sem burocracia. Você só precisa trazer o RG, CPF, o comprovante de endereço e ainda com o plano direto você paga uma pequena entrada e durante um ano inteirinho você vai pagar uma parcela reduzida. Então é muita facilidade que você tem que aproveitar o financiamento em até 240 meses, vem conhecer o Forever. Com certeza, você viu só essa facilidade que eu estou falando para você, vir conversar direto com a construtora. Vem conhecer o decorado que é isso que nós estamos gravando aqui. Então vale a pena você conhecer no endereço aqui na Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450 e tem o telefone para mais informações. É 2492-2004. Ó, realização Vegas e plano direto. Esse é o Forever Resort, tá pronto para você morar aqui em Guarulhos numa excelente localização com lazer fantástico, criançada brincando e lógico, negociação direto com a construtora. Você não pode perder de jeito nenhum. Vê conhecer que você vai comprar teu apartamento. Então, vamos lá.